Vamos falar de coisa boa? Vamos! Vamos falar do Castelinho Express e com vocês, senhoras e senhores, Marquito Marquinhos. Muito boa noite! Tudo bem? Graças a Deus. Fique à vontade, com vontade. Boa noite para você que está em casa, tudo bem pessoal? Estou aqui mais uma vez para falar de Castelinho Express, que já está fazendo sucesso absoluto graças à audiência aqui do Novo Alerta. Olha só, nada melhor do que poder contar com uma loja que está à nossa disposição na hora que a gente mais precisa. Eu estou falando do Castelinho Construções e agora com essa novidade muito interessante que é o Castelinho Express. Como é que funciona? Você está tranquilo na sua casa assistindo aqui o Novo Alerta, de repente percebe que a torneira da pia estourou ou a lâmpada da sala queimou. Ninguém nunca espera por problemas como esses, mas quando eles acontecem nós queremos resolver imediatamente. Pensar em sair de casa para ir comprar? Não, hein? O que mais a gente quer é comodidade. E poder contar com uma loja que está à nossa disposição é a melhor coisa. Meu amigo, minha amiga, é aí que entra o Castelinho Express. Nem que esteja um parafuso que você esteja precisando aí na sua casa, o Castelinho, ele manda entregar. Basta pegar o teu telefone, enviar uma mensagem para o 99486-9796. Calma, vou repetir mais uma vez. 99486-9796 é o contato exclusivo do Castelinho Express. Nesse número, você vai falar com os nossos atendentes, dizer o que está precisando, consultar as condições e pronto. O Castelinho, ele manda deixar o produto aí na sua casa. Eles entregam em qualquer lugar real. E como eles entregam em qualquer lugar, pode chegar o Motoboy Bruno mais uma vez entrando aqui nos estúdios da Crítica. Eu quero saber o que ele trouxe hoje para a gente, para provar para você que está em casa, que eles entregam em qualquer lugar e o que você está precisando real. E aí, Brunão, tudo bem? Boa noite. Abre a nossa bag aí do Castelinho Express. Fecha aí no número rapidão aqui, pessoal. Olha só o número para você salvar na sua casa. 99486-9796. Esse é o contato do Castelinho Express. Aí, bate print, salva esse contato no teu telefone. Agora sim, Brunão, abre aí. Vamos ver o que você trouxe hoje para a gente. Aqui, meu nobre. A tua obra vai ficar parada por causa de um joelho? Não, não estou falando do joelho do Pedreiro, não. Do joelho aqui, ó. Você pode chamar o Castelinho Express que eles mandam entregar aqui, ó. Volta aqui, ó. Apenas um joelho ele manda deixar na tua casa. O Brunão está montando aqui embaixo, para a gente mostrar melhor os produtos que o Castelinho Express manda entregar. O que mais que a gente tem aqui, ó? Ah, não. Isso aqui é um martelo de borracha, cara. Você está precisando de um martelo de borracha na tua casa? Apenas isso. 99486-9796. Leia, consulta as condições, fala com as atendentes. Elas mandam entregar lá na tua casa. O que mais que tem aqui, Bruno? Forro PVC, cara. Você não vai deixar de decorar a tua casa, porque está faltando o forro PVC, não, ó. Liga para o Castelinho, que se você estiver precisando apenas de uma única placa como essa, os caras, eles mandam deixar lá na tua casa. O chuveiro, pela madrugada. Chuveiro. Chuveiro. Os caras mandam deixar também na tua casa. E vários outros produtos que você esteja precisando aí na sua casa. Eu falei aqui do joelho, que a tua obra não pode ficar parada por causa do joelho, mas também tem muita gente que para as obras por conta da falta de cimento. Se você estiver precisando apenas de um único saco de cimento, 99486-9796. Mais uma vez, consulte as condições. Esse é o contato exclusivo do Express. Aquele outro número que você já está acostumado, que está nas nossas redes sociais, ele funciona para entregas agendadas. Inclusive, eles mandam entregar no barco. O Castelinho Express, pessoal, é a entrega mais rápida da cidade. É mais uma novidade das quatro lojas do Castelinho Construções. Aí você pensou em algo para a sua... De repente, por uma pergunta. Fala. De repente, eu estou fritando o ovo, quebrou o cabo da minha frigideira. Vocês entregam uma frigideira? 99486-9796. Sério mesmo, meu Deus? Manda deixar lá para casa. Aqui, olha. Olha aqui a frigideira para ti, meu irmão, bro. Olha aí, ó. Estou falando sério, cara. Castelinho Express é a entrega mais rápida da cidade. Aqui, ó. Está precisando do que mais que a gente tem aqui, ó. Mostra aí, Bruno. Se queira, você quer avaliar aqui os produtos que a gente tem? Eu quero. Vai lá. Eu quero. Vamos dizer que eu queira cegar um colega aqui do trabalho. Ah, e aí? Isso aqui protege. Literalmente. É. Protege. Coloque nele que eu vi. É. Quem se habilita? Quem se habilita? Olha, outra pergunta. Outra pergunta. Pode fazer. A obra está em andamento. Sim. Aí, de repente, eu preciso comprar 500 arruelas. O motoqueiro entrega a arruela? Aí é contigo, vai. É, Bruno. Tu entrega a arruela, Bruno? Tem que entregar, né, mano? Entrega. Ele entrega. E grátis. Ele entrega. Rapaz. 9, 9, 4, 8, 6, 9, 7, 9, 6. Está precisando, seja para reforma, construção e até decoração. Se quer, a gente não trouxe hoje aqui nenhum produto para decoração. Mas eles entregam também, caso você esteja precisando, aí na sua casa. 9, 9, 4, 8, 6, 9, 7, 9, 6. Liga para o Castelinho Express. Esse contato, as atendentes estão esperando para atender você. Beleza? Castelinho Express. Valeu, Siqueira. Até semana que vem. Tchau, Bruno. Bruno, vai entregar a arruela agora. Ele vai entregar a arruela agora. Coitado, porque é tudo sem graça. A arruelinha, né? É. A arruelinha. Não, é o que resta ali, né? Vamos lá. Vamos lá.